Olá, boa noite gente, estão me ouvindo bem? Boa noite, Diogo, querido, Prieto, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Ah, sim, ok, Vanderlei acabou de falar que sim, boa noite, eu não lembro nem qual foi a última vez que eu vim aqui fazer uma live assim do nada, vou te falar, deve fazer um ano ou mais, a última transmissão ao vivo que eu me lembro de noite assim, foi em abril do ano passado quando eu estava falando sobre o dia da cosmonáutica, e aí eu estava assim há um tempo pensando em fazer uma live, só que nunca dava, e hoje eu estou tão assim oriçado com esse assunto do submarino que eu não aguento, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu preciso falar alguma coisa para o público, não é possível, eu preciso falar alguma coisa sobre esse submarino, sobre esses bilionários aí, falei, não aguento, tem que falar alguma coisa, então eu resolvi vir aqui falar rapidinho com vocês, sei que deve estar todo mundo já quase indo dormir, né? Plena quarta para quinta-feira, imagine só, capitalismo nos obriga a dormir para trabalhar amanhã, né? Mas olha só, é... Opa, estou vendo o pessoal dando boa noite aí, deixa eu ver, passaram vários mensagens, olha a Karen, um beijo, Karen. A gente acabou de se ver na aula, né? Ai, ai, Zaratruz, juro que quando sobrar dinheiro vou fazer as aulas de russo no Sayus. Faça, estou lá. Ó o Franz, querido, dizendo que me ouve, que bom. Caos alongado, te vi na feira da Praça 15, estava brabão de Bras e Prata, ah, obrigado. Eu não lembro de ter visto você, até porque eu sou péssimo de fisionomia, péssimo. Mas podia ter falado comigo, tá? Eu até comentei, gente, na aula hoje, olha o Douglas lindo, gente, sigam esse Ayman Douglas aí, sigam ele, um rapaz maravilhoso, foi meu aluno. Eu vou pegar a pergunta do Douglas, o Douglas perguntando assim, Rubio, por que que bilionário é tão burro? Eu vou pegar essa pergunta dele aqui e vou começar a destrinchar o que eu queria falar. Eu tô tocado com essa história do submarino perdido. Eu tô assim, esse assunto tá na minha cabeça de um jeito assim, que eu não consigo parar de pensar nisso. Porque eu acho genial, eu acho genial. Isso é uma ironia de destino tão grande, que eu sinceramente não consigo parar de pensar nisso. Não querendo dar carteirada, sabe, de ninguém, eu sou isso e aquilo. Porém, há exatamente 10 anos, em 2013, eu fui um dos fundadores da Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, a SHBT. Quem não conhece a minha história antes de ter ouvido falar de mim sobre Coreia Popular, comunismo e tal, não deve saber que eu tenho uma grande admiração por vários assuntos históricos e tal, e principalmente assuntos de história naval. Sou apaixonado por história naval. Então, por isso que há 10 anos, como eu disse, quando eu ainda era um adolescente, eu fundei, junto dos meus amigos, uma organização científica muito séria, né, centrada, né, que não era uma organização, na época existia muito essa coisa do pessoal que gostava do Titanic e o filme, né. Aí o pessoal fazia página no Facebook, comunidade, aquela coisa toda de Titanic, filme, Jack Rose, papapá. Eu e os meus colegas, né, falavam assim, não, vamos fazer uma coisa que seja uma investigação histórica, científica, sobre o naufrágio do Titanic, sobre, enfim, sobre a construção do navio, sobre as figuras que lá estavam, sobre a engenharia naval da coisa, uma coisa assim séria, né. E assim o fizemos. Então, eu conheço assim um pouco, sabe, não vou ficar falando que eu sou um super conhecedor do Titanic, mas há muitos anos na minha vida eu me dedico a estudar sobre o Titanic. Então, eu conheço um pouquinho desse assunto. Vou começar assim, comentando o seguinte, essa coisa de visitar o Titanic, ela não é um problema em si. Visitar o Titanic não é um problema. Pelo contrário, visitar o Titanic, eu acho importante isso, né. Não sei se vocês sabem, mas só para lembrar, o navio afundou em 1912, era um navio gigantesco, não era o único, porque existia um parecidíssimo com ele chamado Olympic, né. Então, todo mundo acha que o Titanic era uma coisa fora do comum. Não, ele tinha 269 metros de comprimento, ele era basicamente idêntico ao navio irmão dele. E muitos outros navios da época eram de tamanho parecido e de configurações parecidas. Então, por mais que o Titanic fosse incrível, realmente, de fato, ele era incrível, não era uma coisa totalmente fora da realidade, não, tá bom? O Titanic afundou em 1912, quando já estava mais além da metade do caminho que ele tinha que fazer. Ele saiu da Inglaterra e ia até os Estados Unidos. Numa época em que a navegação transatlântica era muito, assim, era o meio de transporte principal entre dois grandes centros comerciais do mundo, que era a Europa Ocidental e os Estados Unidos, isso é óbvio. Então, não tinha avião ainda, do ponto de vista comercial como nós temos hoje. O avião vai ser uma coisa que só vai chegar a esse nível de suprir, suplantar o transporte de passageiros por navio. Lá nas décadas de 30, 40, 50 e mais além, né? Então, até então, o navio era o único jeito que você tinha de viajar. Então, o Titanic, ele vinha, foi construído por uma empresa, o White Star Line, e ele foi construído para ser um navio muito rápido, um navio muito luxuoso, e existia uma pressão da empresa para que o navio cumprisse a meta acima do esperado, ou seja, chegasse mais cedo do que o esperado no destino. Isso iria impressionar, a mídia ia ficar falando sobre o Titanic, sobre o Titanic, toda aquela coisa, essas pessoas iam ficar impressionadas. Por essa imprudência de temos que chegar logo, o navio tem que desenvolver capacidade máxima de velocidade, acender todas, é um navio a vapor, né? Acenda todas as caldeiras, trabalho 24 horas por dia lá para fazer o navio ficar rápido, aquela coisa toda. Por esta pressa comercial de fazer o navio desesperadamente chegar no seu destino antes da hora, o capitão do navio, o Edward Smith, que era um cara experiente, assim, tinha muitos anos de carreira, ele ia se aposentar nessa viagem do Titanic. O Edward Smith acelerou o navio até a última, aos últimas consequências. E ele estava dormindo na noite de 14 de abril de 1912, quando, às 23h40, o Titanic bateu em um iceberg, bateu num pedaço de gelo, por várias razões. Bateu porque simplesmente não existia na época sistemas de radares computadorizados, obviamente que não. O Titanic ignorou que estava numa zona de gelo, isso é fato. Eles ignoraram que estavam acelerando em cima de uma área. Preste atenção, você está com um objeto de 270 metros. São milhares e milhares de toneladas, são dezenas de milhares de toneladas. Tem duas mil pessoas a bordo. Você não está num Fiat Uno, que você pode frear e, numa distância de alguns metros, você parou o carro. Você está com um objeto gigantesco, que está lá viajando a uma velocidade absurda, a 40 km por hora, é uma velocidade alta para um objeto desse tamanho. Não é um objeto manobrável. Então, quando você assume pegar este objeto, conduzi-lo com velocidade máxima, para o meio de um lugar que, notavelmente, estava documentado que existia gelo, você assumiu o risco. E foi isso que a companhia de navegação e o capitão fizeram. Eles assumiram o risco. E assim aconteceu. O navio bateu no gelo. Estava em alta velocidade, ignorou avisos de gelo, enfim, uma série de outras coisas. O navio afundou, todo mundo conhece a história, foi trágico. É notável que, no naufrágio do Titanic, os pobres morreram. Os pobres morreram. Quer ver um dado histórico? Morreram mais crianças da terceira classe, que era a classe dos imigrantes pobres, do que homens ricos da primeira classe. Então, a gente acha que foi aquela coisa de, ah, mulheres e crianças primeiro, então as mulheres e as crianças, os pobres. Não, 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 não. Os ricos subiram primeiro nos botes. Houve sim privilégio das mulheres e das crianças. Mas as mulheres e as crianças ricas. E os homens ricos da primeira classe, eles se salvaram. São um ou dois casos de grandes magnatas que morreram. O resto tudo se salvou. Incluindo o dono da companhia, o Bruce Smey. Ele que mandou o navio acelerar até as últimas coisas. Ele sobreviveu, porque ele pulou num bote e fugiu. Enquanto 1.500 pessoas morriam. Por consequência dos atos dele. Ele que era um bilionário também, tá? Então, o Titanic, ele é um naufrágio da arrogância da burguesia. Ele é um naufrágio da ganância da burguesia. Por mídia. Por notícia do jornal. Por imprensa. Por notoriedade. O navio ficou escondido, esquecido, durante décadas. Pra você ver, o navio afundou em 1912. Ele só foi achado em 1986. Faz os cálculos aí. Quanto tempo, né? São setenta e poucos anos. Então, olha só. O navio, quando foi encontrado, foi encontrado por uma equipe científica notável. Liderada pelo doutor Robert Ballard. Que é um... Estava lá, inclusive com patrocínio da Marinha dos Estados Unidos. Que estava querendo procurar dois submarinos nucleares. Que eles tinham perdido no Oceano Atlântico. Eles ainda não tinham certeza se os soviéticos tinham destruído o submarino ou não. Enfim, mas eles acharam... O Robert Ballard estava lá com patrocínio da Marinha. Usando equipamentos moderníssimos. Aquela coisa toda incrível pra década de 80. E acharam o Titanic. Desde então, foram feitas milhares de expedições, de viagens até o Titanic. Tudo isso só pra falar o seguinte. Não é ruim visitar o Titanic. Pelo contrário. Porque foram juntamente, justamente com essas viagens ao Titanic. Que nós descobrimos que o navio, por exemplo, se partiu realmente em duas partes. Porque até 1986, os relatos das pessoas que haviam dito... Olha, o navio se partiu ao meio enquanto naufragavam. Esses relatos eram taxados de maluquice. Não, uma pessoa fala... Nossa, o Titanic, ele quebrou ao meio. Antes de afundar. Eu falo, isso é loucura. Isso é mentira. Quando eles descobriram os destroços, eles realmente constataram que o navio tinha sido partido ao meio. Então, foi importante desse ponto de vista. Foram feitos muitos estudos sobre a engenharia do navio. Por que ele afundou. Como ele afundou. Foram recuperados artefatos históricos. Foram registradas fotografias, mapas. Uma série de documentações que foram produzidas nas imagens. Nas imagens de radar, de ondas de rádio em cima dos destroços. Foi importante. Beleza. Basicamente, de uns anos pra cá... Há meados dos anos 2000, mais ou menos. Começou a surgir um interesse extremamente, principalmente depois do filme. O filme foi gravado lá, todo mundo lembra. Eu já vou voltar no filme do Titanic em 97, se tem um comentário a fazer. As pessoas... Mas as pessoas não. Um grupo de pessoas muito interessado em comercializar o Titanic como um produto, que de fato havia se transformado em um produto. O Titanic nunca saiu do imaginário popular. Aquela coisa de... O navio mais luxuoso do mundo, que bate no iceberg e afunda na viagem inaugural. A tragédia máxima. A última grande tragédia romântica antes da Primeira Guerra Mundial. O Titanic é 1912. Dois anos depois da Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial não tem mais romantismo em nada. Aí o mundo é lapada mesmo. Aquela era dos navios opulentos. O Titanic é o último dessa lenda incrível, dos navios maravilhosos e tal. Então imagina, isso nunca saiu do imaginário popular. Já era tema de filme. Se vocês terem uma noção, o Titanic afundou em abril de 1912, não foi? Abril de 1912, ele afundou dia 15. Dois meses não, mas eu creio que cinco meses depois já tinha um filme sobre o Titanic. Já tinha um filme sobre o Titanic. Inclusive estrelado por uma sobrevivente. Então desde 1912 o Titanic já era um aparato comercial. Quando descobre... O produto pró de malária está falando a questão de... A história de que desafiaram Deus. Isso aí inclusive é mentira, né? Ninguém falou nem Deus afundou o Titanic. Ninguém falou isso. Isso é pura mentira. Isso é crendice. Nunca falaram. Então o Titanic sempre foi um produto. De uns anos pra cá, principalmente depois do filme, Começaram a tentar fazer o quê? Começaram a tentar mercantilizar o destroço do navio. E o que acontece? Começaram a vender objetos recuperados. Começaram a vender peças pessoais recuperadas do naufrágio. A lei loar. Então você imagina, passados tantos anos, cem anos do naufrágio, É claro que não tem como você identificar exatamente de quem pertencia a cada coisa. Então, pra vocês terem uma noção da escala impressionante, Isso que é apaixonante no Titanic, né? Por mais que tenha sido absurdamente violento o naufrágio, Peças muito frágeis sobreviveram. Então, por exemplo, malas, pentes de cabelo, Pendedores de cabelo, joias, Bolsinhas, vidrinhos de perfume. Isso sobreviveu. Isso foi recuperado do naufrágio. Porcelanas. Obviamente, peças do navio. Não tem como identificar. Mas aqueles pedaços de um perfume, um pente, Isso pertenceu a alguém algum dia. Vende isso aí. Leiloa isso aí. Então, começaram a mercantilizar de uma forma absurda O destroço do Titanic. Os destroços do Titanic. Uma empresa foi criada, pra vocês terem uma noção, Uma empresa chamada RMS Titanic Incorporation. Ela foi criada para vender, Recuperar e vender peças do naufrágio do Titanic. Então, ou seja, Observem como que uma tragédia marítima, 1.517 pessoas morreram, Um troço absurdo. Isso foi ignorado e começaram a vender, A vender o Titanic, Literalmente o Titanic, Como se fosse um produto. Aqui, como o capitalismo faz, né? Se esquece a tragédia, Se esquece as pessoas envolvidas, Se esquece que a maior parte das pessoas que morreu, Inclusive, era pobre. Esquece tudo isso. Vende pedaços do Titanic. Museus no mundo inteiro compraram aquela coisa toda. Principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí surgiu, Nunca vou me esquecer, Em 2012, Essa história de visite o Titanic. Gente, sou testemunha, gente. Olha, o Marcelo Novaes está aqui. Ele é meu tio. Meu tio me conhece desde criança. Meu tio pode comprovar, Eu sou apaixonado pelo Titanic desde criança. Eu tenho 26 anos de idade. Eu acompanho isso há décadas. Eu me lembro bem que foi em 2012 Que surgiu essa coisa de visite o Titanic. Visite os destroços do Titanic. Surgiu lá, em 2012. Nunca vou esquecer. E com essa coisa de visite o Titanic, Você abre uma caixa de Pandora. Porque agora, ao invés de você ter Equipes científicas, Com equipamentos Adequados Para essas profundidades, O Titanic está a 4 quilômetros de profundidade. A pressão é tão absurda A essa profundidade. Que é aproximadamente 3 toneladas Sobre cada 2 centímetros e meio quadrado. Então, se você medir aí, 2 centímetros e meio 2 centímetros e meio É metade do nosso dedo praticamente. 2 centímetros e meio Por 2 centímetros e meio Nesse espacinho aqui Você tem uma pressão de 3 toneladas Para cada partezinha do submarino. Imagine. É uma coisa absurda. Ao invés de você ter Equipamentos Pessoas qualificadas para isso Tu abrir uma caixa de Pandora. Como eu disse, qualquer idiota vai. Qualquer manezão, qualquer empresa Que queira ganhar dinheiro Mete qualquer coisa lá. Então eu me lembro que por um tempo Houve esse visite o Titanic Ainda com equipamentos e E pessoas responsáveis Com todo um aparato e tal Mas, depois desse troço De pandemia Parece que eles começaram a voltar Com ideias antigas A requentar ideias antigas E meio que inspirado nessa onda Jeff Bezos Jeff Bezos Elon Musk De vamos visitar o espaço É tão fácil Vamos para a Lua É tão fácil ir para a Lua É tão, tão Ah, essa coisa aí Não é o Elon Musk E o Jeff Bezos E essa gente Eles vendem essa imagem É tão fácil É tão incrível É só subir aqui Numa nave Space X Que em cinco minutos Você está na órbita da Terra Com essa ideia De tudo é tão fácil Tudo é tão incrível Essa coisa torpe Que nós Pobres proletários Não estamos nem aí para isso Porque isso não tem nada a ver Com a nossa realidade Mas imagine Se você tem bilhões na sua conta Você é idiota o suficiente Para acreditar nessas coisas Então você é idiota o suficiente Para achar Uau, é tão fácil Ir ao espaço Um dos tripulantes lá Do submarino perdido Foi Nessas viagens aí Do Jeff Bezos Nesses aviõezinhos Avionetas Patéticos Que ele lança ali Na atmosfera E está falando que aquilo É o espaço aberto Sendo que não é não Ele só voou um pouco mais alto Do que os aviões normais E está falando que aquilo É o espaço Mas ok Se você é um idiota Com bilhões de dólares Ou milhões de dólares Na conta Esse tipo de papo Tudo incrível Tudo maravilhoso Você tem dinheiro Visite o espaço Você tem dinheiro Visite o Titanic Você tem dinheiro Visite o interior De um vulcão Você compra Você compra E eles compraram E eles compraram Essa empresa Especificamente Esta empresa Dona deste submarino aí É uma empresa magnífica Comentei hoje Com meus alunos Mas gente Essa empresa é maravilhosa Sabe por que O cara pensou o seguinte Pô Vou oferecer viagens Para o Titanic Viajar para o Titanic Como eu já mencionei Não é ir na esquina Comprar pão Exige um navio incrível Exige uma equipe Super Cientificamente orientada Técnicos Equipamento De primeira qualidade Regulamentações É uma coisa difícil Cheio de protocolos Autorizações O cara falou assim Pô Vou fazer um negócio Mais econômico Para que esse monte De submarino De última geração Para que esse monte De burocracia Dá para ir ao Titanic É simples Aí o cara foi E criou Esse submarino Esse submarino Gente Pasmem É feito de fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono Não tem essa coisa Que os carros de corrida São feitos Os carros de corrida São feitos de fibra de carbono Para que? Para serem mais rápidos Não é? Mais leves Mais leves Mais rápido Opa pá Mas o carro de Fórmula 1 Está a zero metros Do nível do mar Muitas das vezes Ou a poucos metros Agora tu imagina Um troço que vai descer Quatro quilômetros Abaixo do nível do mar Quatro mil metros Fibra de carbono Vai dar certo Vai dar certo É feito de uma liga De fibra de carbono E de titânio Titânio é ultra resistente Beleza Mas não é Sequer um submarino Aquilo não é um submarino Aquilo é um submersível É um objeto Que é capaz de Entrar em profundidade na água Mas aquilo ali Não tem autonomia De movimento Ele não tem um cara Que pega e simplesmente Beleza Agora eu vou atravessar O Atlântico com isso aqui Não 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 tem equipamentos De segurança De radar De computadores Ultra avançados Não Não tem Sabe como é que é controlado Esse 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 submarino Por um joachique De videogame Não Ironicamente É uma tela Uma E um joachique É assim que se controla aquilo Quatro quilômetros De profundidade Três toneladas Por polegada Enfim Acharam maravilhosa O submarino O melhor Subversível Não tem sequer Regulamentação Aí você acha assim Pô Mas como assim Não tem regulamentação Porque preste atenção Para você fazer Um Um objeto De transporte Como esse Tu tem que passar Pelas mais rigorosas Provas Tem que passar Por agências Reguladoras De vários países Inclusive Geralmente Canadá Estados Unidos Que são aqueles Que estão mais envolvidos Ali na área do Titanic Eles fizeram Um submersível Com fibra de carbono Com titânio lá Com o mínimo Do mínimo Do mínimo Possível De equipamentos O mínimo possível Tá Entre nessa Nessa latinha aqui Parece uma lata mesmo Não sei se vocês viram Tem até um rabo É um troço patético De feio É horroroso Entra aqui De meia mesmo Fique Fique aí sentado E você vai visitar o Titanic Tá Ele fez tudo Com o mínimo possível De gastos Aí Não Submeteu O submarino A nenhuma Convenção internacional Não submeteu O tal do submarino Do submersível Que seja A nenhuma É Agência reguladora E se você Entra no site Deles Sabe qual é a desculpa Que eles dão pro submarino Não ter Nenhuma regulamentação É que os nossos Equipamentos Estão Tão À frente Do nosso tempo Que as agências Reguladoras Não compreendem Nossos mecanismos Portanto Não estão aptas A regulamentá-los Você pode vender O que você quiser Desse jeito Gente Isso é livre mercado Isso é livre mercado Você pode fazer O que você quiser Aí você fala assim Ah é porque eu estou Tão à frente Do meu tempo Que ninguém é capaz De entender O que eu estou fazendo Pode fazer Funciona Porque cinco Bocóis Na verdade quatro Foram Funciona sim Entende Então quer dizer Não tem regulamentação O sai da empresa Explica que não tem Regulamentação Porque simplesmente É muito moderna Para regulamentação Você vai ver Não existe uma grande Equipe por trás Mas me surpreende Muito Que o Comandante francês Tem um francês Lá dentro Ou tinha Que seja A única pessoa Que eu lamentaria Seria esse francês Mesmo sendo francês Para vocês verem Como eu estou De bom humor hoje Mesmo sendo francês Porque me surpreende Que ele tenha Feito isso Porque esse cara Que foi lá O francês É Pô É um cara De idade Setenta e poucos anos Se não me engano É um cara Que participou Das expedições científicas Ao Titanic Tem um conhecimento Muito grande Da área E tal Eu não sei O que o cara Se enfiou Dentro de um equipamento Desse Um cara acostumado Com equipamentos De primeiro mundo Sabe Com equipamentos Altamente rigorosos Eu não sei O que aconteceu Que ele se enfiou Nessa Agora Os demais Amigo Os demais Assinaram um documento Sabe o que é legal Quando você vai fazer Antes de você entrar Eles te fazem Assinar Um documento Que diz o seguinte Eu sei Que estou embarcando Num objeto Sem qualquer Regulamentação Corro os riscos De ter grandes traumas Inclusive a morte Mas está tudo bem Então eles assinaram Se eles assinaram Se eles assinaram Não tem pena Da própria vida Eu vou ter Da vida deles Eu não vou ter Então Amigo É o risco Que se corre Tem outras coisas Também Interessantíssimas Sobre essa Essa Ocean Gate Ela vai escondendo Tudo que é possível Existem declarações Do cara Do Dono Dessa empresa Que diz que Gastar com segurança É um exagero É uma perda de tempo Ele falou isso Falou isso Gastar com segurança É uma perda de tempo Tá bom O problema é seu É você que se enfia Dentro de um submarino E vai para 4 quilômetros De profundidade Então Para finalizar O tema O tema não Mas o pacote Dos horrores Qual é o nome Do submersível Qual é o nome dele Titã É uma ironia Não é não Fala-se Isso não é uma ironia Do destino Se chama Titã Não dá não Tá vendo por que Que eu tô inquieto Há dias Pensando assim Gente Eu tenho que fazer Uma transmissão Eu tenho que falar Alguma coisa Eu tenho que falar Alguma coisa na internet Porque eu tô Tô tá me corroendo Eu não posso Só encher o saco Dos meus alunos Eu tenho que falar Também com Com as outras pessoas Então Titã É o nome Do submersível Lá dentro Tinham O Icky já foi com Deus O Icky foi embora Deixaram só o Titã Ah, e uma ironia também Quer ver? Deixa eu achar aqui Para vocês Eu queria mostrar Para vocês Falando o nome Eu esqueci de comentar isso Será que eu vou achar? Ah, sim Eu achei Aqui, olha só Deixa eu contar Uma história para vocês Contar uma história Para vocês O Titanic Como eu disse Aquela coisa Típica do século XX Aquela Início do século XX Final do século XIX Aquela coisa Da burguesia E tal De Olha que incrível O mundo industrial É invencível Nós podemos fazer O que quiser Que tudo A burguesia Com seu pensamento Arrogante Acha que tudo É Capaz para ela Nada Nada pode Detê-la Aí No final do século XIX Juro para vocês Gente No final do século XIX Um cara chamado Morgan Robertson Escreveu Final do século XIX Escreveu Um livro chamado Futilidade O Naufrágio Do Titã Não estou brincando O mesmo nome O mesmo nome Do submersível O Robert Morgan Ou melhor O Morgan Robertson Escreveu isso Esse livro aqui Conta a história E é muito curioso Porque O navio Que viria Depois seria O Titanic Titanic Tudo a ver Com o Titã Esse livro Conta a história De um maior navio Do mundo Que também Era cheio De Expectativas Do ponto de vista De inafundável Incrível Maravilhoso Ele estava Cheio de ricos E o navio Aconteceu o que? Na primeira viagem Do navio Ele afundou Isso aqui É coisa de 20 anos Antes do Titanic O cara Meio que previu Uma grande coincidência Óbvio Uma infeliz Coincidência Claro Mais uma coincidência Interessante E aí Mas tudo bem Nunca houve um navio Chamado Titã De fato Que se envolveu Com isso aqui Nunca houve E agora A possibilidade Desse Titã De fato Esse submersível Uma coisa incrível Dados biográficos De quem está Dentro do Titã O primeiro E mais interessante De virar Comida de peixe Coitado Nem vira comida de peixe Porque se realmente Aconteceu Uma Uma implosão Do submarino No fundo Ele nem comida de peixe Vira Porque não sobra Nada A pressão é tão grande Que não sobra Absolutamente nada O cara Que está lá Um poderoso Magnata Bilionário Que mora Morava Em Abu Dhabi Em Dubai Ou Abu Dhabi Uma coisa Aquela região Daquelas monarquias Malditas do Golfo O cara Super bilionário Gasta dinheiro Com Com naves Gosta de bater Recordes De voo De Avião Do Polo Norte Para o Polo Sul Tem dois recordes No Guinness Book De 2019 Se eu não me engano Foi ao espaço Com a maquininha Com a O avioneta lá Do Jeff Bezos Foi ao espaço 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 Foi ao espaço Lá Juntamente Com o Com o Jeff Bezos Pagou para isso Foi E agora Queria ir ao Titanic Bilionário A fortuna montada Em cima de exploração De gente Vocês vão ter pena? Eu não vou falar nada sobre mim Vocês vão ter pena? Fica para vocês O outro cara Que tem lá É o francês Que eu mencionei Não é o comandante Que eu até exagero Mas um cara veterano Dessas descidas ao Titanic O cara ali Experiente E tal E como já passei Basicamente o currículo dele Já é um senhor de idade Fez Várias expedições ao Titanic Aquela coisa toda Participou De Importantes estudos Sobre E estava ali agora De gaiato Foi Boi de piranha Foi junto Aí você tinha um cara Junto com O filho Um cara De origem Paquistanesa A família do cara Esse cara De origem Paquistanesa A família dele Enriqueceu Na época que o Império Britânico Colonizava o Paquistão Então a família dele Colaborou Com os britânicos Na colonização Da Índia Do Paquistão Aí a família dele Enriqueceu pra cacete Ele foi pro Reino Unido Vive em Londres Tinha um filho dele lá De 19 anos Ele levou o filho dele Vai ter pena De alguém que enriqueceu Sobre a colonização Do próprio povo Ajudando Colaborando Com o invasor Se vocês quiserem Ter pena Tenham O cara Colaborou Com a destruição Do próprio povo A família dele A família dele Colaborou Com a destruição E a colonização Inclusive Vá pesquisar A colonização Inglesa Na Índia No Paquistão Pra você entender Pra você entender O que foi aquilo lá Esse cara Estava lá Ele e o filho dele E tem um outro Que eu não consigo saber Quem é Eu não sei Se foi a última vez Que eu li Já estava desatualizado Ou se realmente Ninguém Ninguém Disse Qual é a identidade dele Mas eu não consigo Saber quem é Eu tenho conhecimento Desses quatro Então o paquistanês E o filho O bilionário Britânico Que vive Em Dubai E o comandante francês O quinto passageiro Realmente não sei Quem é Não sei se vocês Têm essa informação Eu realmente não sei Só sei que quem está lá Eu não tenho Nenhum tipo De solidariedade E foi de arrasta Pra baixo Na verdade Escreveram aqui Foi de arrasta Pra cima Eu às vezes Passo o olho no comentário Foi de arrasta Foi de arrasta Pra baixo Foi de submarino Foi de submarino Quer dizer Gente Isso aqui Depois vocês procurem Pra ler É bem pequenininho É muito legal É muito parecido Com o Ah perfeito É o dono da empresa Bem lembrado É o CEO O dono da empresa Lucas Lucas Guimarães Obrigado É o CEO O dono da empresa Estão com pena Estão com pena Do dono do CEO Amigo Pô O Lucas Rubio É Ele é xenófobo Pô Ele Ele adora odiar As pessoas Na internet Pô Ele fala mal De branco De europeu O dia inteiro Na internet Pô Ele Tem como defender Primeiro pra mim Falar mal de europeu Não é nem xenofobia É obrigação moral De qualquer latino americano Cara Falar mal De estadunidense De europeu É dever moral De qualquer latino americano E fala uma coisa boa Que os Estados Unidos Fizeram Pros latino americanos Que os europeus Fizeram A não ser que você Seja um europeu Que venha me falar Ai nós vemos a língua Nós temos a cultura Que vocês tem Hoje em dia Entendeu? Então Não tem problema nenhum Então ela fala Ah meu Deus Ele tá rindo Eu até postei Não sei se foi aqui Que eu postei Postado as coisas Nem presta atenção Gente Eu posto as coisas Nem olho Tá É É Postei aqui Um negócio lá Daquele meme Do Coringa Ai o cara Pô Tem pessoas Que estão morrendo Dentro de uma lata Com toneladas De pressão Em cima dela E você acha Isso engraçado Ai o Coringa Acho E tô cansado De fingir Que não acho Eu sou eu Eu sou o Coringa Acho E tô cansado De fingir Que não acho Acho sim Entende? Eu acho Que é uma pena Que esse submarino Tenha fundado Do ponto de vista De que poderia Ser um submarino Maior Poderia Ter mais Bilionários lá Acho que Esse que é O triste Da coisa Não ter Gente suficiente Dentro dele Poderia ser maior Com mais bilionário Poderia ter vindo Aqui no Brasil Pegar o velho Da Havan A família Bolsonaro Podia ter pego Eles Fazer um tour Pegava eles Aqui no Atlântico No sul Levava Pro Titanic Pronto Agora Vou te dizer O que que eu Sinceramente espero Dessa história toda O que que eu espero Dessa história toda Tem que ter um Com a conclusão O que eu espero É que o naufrágio Os destroços Do Titanic Não tenham sido avaliados É a única coisa Que eu espero Porque Ali É um cemitério De 1517 pessoas Que morreram Pela arrogância Da burguesia De conduzir Um navio Por uma zona Cheia de iceberg Com avisos De que tinham Navios parados Porque não conseguiam Prosseguir viagem Naquela noite E por puro marketing Por puro desejo Dos antigos likes Que em 1912 Não tinha like Mas por puro like E compartilhamento Por puro engajamento Jogou o navio Lá Pra matar 1500 pessoas Maior parte Pobre Vai lá Pesquisar Pô Eu tenho aqui Um livro Escrito pelo Sérgio Faraco Deixa eu ver Se eu encontro ele Aqui Esse livro aqui É um livro mais importante Um dos mais importantes Em português Sobre o Titanic O Crepúsculo Da Arrogância Esse livro aqui Ele tem uma lista De sobreviventes No final Quer ver? Ó Ele mostra Essa lista Mostra o nome Das pessoas Nos botes Salva-vidas Você vai vir aqui E ele tem a distinção O nome da pessoa No bot salva-vida A idade A classe A nacionalidade Onde embarcou A profissão E quando faleceu No pós-naufrago Você vai ver A classe A maior parte Que tá aqui No coisa É primeira Primeira classe Primeira classe Primeira classe Primeira classe Primeira Aí tem uns botes Que tem mais Primeira segunda classe Segunda primeira Aqui Aqui ó Quem sobreviveu Do Titanic Rico Primeira classe Olha aqui gente Pô o Lucas Tá mentindo Aqui ó Classe Primeira Aqui Olha essa lista Esse bot inteiro Ó O bot número 7 Só tem rico Primeira classe Só morreu pobre Só se ferrou pobre No Titanic Aí você pegar E destruir Esse ambiente Por conta Do capricho De bilionário Não né Por isso que eu digo Minha expectativa É que o submersível A latinha De cerveja Não tenha caído Em cima Dos destroços Do Titanic Que caia bem longe Ou que esteja Ou que esteja Ou que esteja na superfície Que se dane Que esteja em qualquer Outro lugar Mas que não Tenha caído Em cima Do naufrágio Do Titanic Seria uma perda Científica muito grande Seria uma perda De um patrimônio histórico Mundial Tinham pessoas Tinha pessoas De todas as nacionalidades Lá E seria um Insulto A memória Das pessoas Que morreram lá Um insulto A memória De 1500 pessoas Se esse submarino E esse submersível Destruísse Parte dos destroços Do Titanic Por conta Da palhaçada Da imprudência Da irresponsabilidade Do orgulho Fútil Orgulho Fútil De alguns Pobres Bilionários Entendeu? Então é exatamente A única coisa Que eu Espero Mais um comentário Que eu queria fazer Quando o Doutor Robert Ballard Encontrou o Titanic O Doutor Robert Ballard É um Um cientista Incrível Ele é conhecido Por ter encontrado O Titanic Mas ele Ele tem Uma carreira Impressionante Por exemplo O Doutor Robert Ballard É uma das pessoas É o primeiro Na verdade O primeiro A encontrar Formas de vida Em profundidade Tão alta Tão grande Que Aquelas formas de vida Que estavam No leito oceânico A 6 mil metros De profundidade Elas não precisavam Da luz do sol Para viver Ele foi um choque Na academia Quando ele descobriu Formas de vida Que não usavam A luz do sol Para gerar energia Então ele mostrou Formas de vida Alternativa E começaram A inflamar As discussões Justamente sobre Formas de vida Na Terra Como a vida Teria surgido Na Terra Naquelas épocas Há bilhões de anos Atrás Quando o planeta Enfim Não estava bem formado Robert Ballard É um cientista É um cientista importante Quando ele descobriu O Titanic Ele teve Uma sacada Muito boa Ele tinha Além de uma Boa equipe Com ele Ele tinha Equipamentos Impressionantes Ele tinha Por exemplo Chamados ROV O ROV É um veículo Remotamente operado Então não precisa Levar A pessoa Para ficar No fundo Do mar Procurando Titanic Foram os robôs Que fizeram isso E depois Quando teve O interesse De Nos anos 90 O interesse De ver Pessoalmente O naufrágio Inclusive Quem vai usar isso Vai ser o James Cameron No seu filme Titanic Quem é que vai salvar Essa A plantação Quem é que vai dar A solução Para se conhecer O naufrágio Do Titanic Em pessoa Os russos Pouca gente Sabe disso Os russos Entre Observação Os soviéticos Do ponto de vista De que Os equipamentos Que os russos Usavam No final Dos anos 90 Para Ir ao Titanic Eram equipamentos Da União Soviética A União Soviética Tinha desenvolvido Submarinos Impressionantemente Bem Feitos Tão bem feitos Que até hoje São usados Com referência Feitos na União Soviética Até hoje São usados Esses submarinos Tinham sido Usados Originalmente Para explorar As profundezas Do mar Ártico Lá no extremo Norte do planeta A União Soviética Teve toda A preocupação Científica Com aquilo lá Naquela coisa De final Da União Soviética A Rússia Pós-Sovieta Dos anos 90 É um caos Nesse momento De caos As relações Com os Estados Unidos As antigas Rivalidades Foram esquecidas E o James Cameron Alocou Um navio Científico Soviético Chamado Acadêmico Keldish Você pesquisa lá Acadêmico Keldish É o nome do navio O Acadêmico Keldish Ele está lá Suprido Por dois Poderosos Submarinos Soviéticos Que foram usados No Titanic E serviram Com o mesmo propósito Lá do Oceano Ártico Eles funcionaram Para o Titanic São os submarinos Que tem a Parte de cima Vermelha Se você lembra Do filme Titanic Você lembra Do submarino Que eu estou falando O James Cameron Gravou o filme Titanic Com submarinos Soviéticos Com submarinos Soviéticos Aqueles submarinos Eram ótimos Para visitar o Titanic Mas aquilo É submarino De verdade Aquilo é submarino Aquilo tem radar Tem sonar Tem comunicação Tem equipamento De sobrevivência Tem autonomia Não é uma lata Que usa ar comprimido Para Parecendo um kalembeque Se projetar Cinco quilômetros De velocidade Acima Que não tem um sistema Reserva de nada De alimentação De energia De oxigênio De comunicação Aquilo ali Os equipamentos Soviéticos Sim São submarinos São submersíveis De respeito Não esse tambor Que esse cara Criou Esse cara Da Ocean Gate Criou Enfim Só para mencionar Que se tivessem Recorrido aos bons E velhos camaradas Da União Soviética Nada disso Teria acontecido Mas os equipamentos Soviéticos Eles foram usados Para pesquisa científica E para a gravação Do filme Que querendo ou não O filme também É muito importante Por mais que Jack e Rose Não existam E eu particularmente Acho um saco Essa história Do Jack e da Rose Mas foi importante O filme do James Cameron Porque Além de ser uma obra Prima do cinema É realmente boa Você tem que admitir Ele foi Uma obra Foi um filme importante Para popularizar Justamente a história real Do naufrágio Do Titanic Então Graças aos soviéticos Foi feito Um bom trabalho Ali Bom Eu acho que era basicamente Isso que eu queria falar Não sei se vocês querem Me perguntar alguma coisa Se vocês querem puxar O papo para outro canto Eu não sei nem que horas são Estou sem relógio por perto Deixa eu ver aqui Eu já devo estar Quase uma hora Falando sem parar Sobre isso Mas eram basicamente Esses os apontamentos Eu não vou ficar aqui Eu não sou um especialista Graduado na área Eu não vou ficar aqui Cogitando o que aconteceu O que vai acontecer O fato é que o oxigênio Acaba Essa manhã Eles estão no fuso horário Igual do Brasil O fuso horário Lá do naufrágio do Titanic É o mesmo De Brasília E aí você Deve imaginar Que ali por volta Das 10 horas da manhã Dessa quinta-feira Arrasta para baixo mesmo Foi realmente Acabou o oxigênio E aí Eu esqueci até de citar Mas eu não sei Se vocês estão sabendo Que o submarino Ele não abre por dentro Ele não abre por dentro Ele Ele só abre por fora Ele é selado por fora Ele é parafusado por fora Então se eles estiverem Na superfície Sequer dá para abrir O submarino Para conseguir algum tipo De oxigênio Se estiverem na superfície O que é meio difícil É meio difícil Que estejam Na superfície Provavelmente estão Mesmo no fundo oceânico E aí meu amigo Não dá E outra coisa Que eu esqueci de mencionar Também Eu falei que tinha acabado Mentira Eu vou lembrando das coisas Gente Esse tipo de busca É uma busca Impossível Praticamente Tá Vou citar aqui Quatro casos Para vocês terem uma noção Submarino nuclear Kursk Soviético Teve um acidente Se perdeu no mar Ártico também Gente Demorou uma pancada De tempo Para achar Demorou muito Um submarino nuclear Da União Soviética Kursk De não sei quantas Centenas de metros Metal pesado Com radar Com dispositivos De comunicação De último tipo Com comunicação Com tudo que tu possa imaginar Um espaço Para centenas de homens Trabalharem Com reator nuclear O Kursk Demorou Horrores De meses Para se achar o Kursk Um submarino De centenas de metros De comprimento O submersível Perdidinho aí Tem seis metros Então Kursk Primeiro caso Segundo caso militar Submarino San Juan Argentino Que acho que em 2017 Mais ou menos Ele se perdeu Aqui no Atlântico Sul Outro submarino Não era nuclear Mas um submarino militar Grande porte Fácil de ser Do ponto de vista De comparado A uma porcariazinha De seis metros Feita de fibra de carbono É óbvio que um Um submarino De metal Aço Grandão É muito mais fácil De você rastrear O San Juan Demorou Também mais de um ano O San Juan Foi achado Mais de um ano Depois Um submarino militar Com todas as indicações Precisas De onde estava Para onde ia Quem estava a bordo Com sistemas de comunicação Perfeita Demorou mais de um ano Para ser achado Claro Só os destroços As pessoas morreram Assim como no Kursk E os outros dois casos Para finalizar aqui Os exemplos De aviação O Air France Que caiu aqui Perto do arquipélago São Pedro, São Paulo Perto de Pernambuco Aqui no Oceano Atlântico Também Já O Atlântico Central Rumo ao Atlântico Norte Lá Um caso muito famoso Há alguns anos Aqui no Brasil E o outro avião Que caiu Da Malásia Airlines Caiu lá No Oceano Índico Dois aviões Que ficaram com Aviões Já viram o tamanho De um avião Avião tem caixa preta Tem transponder Tem aquela coisa Toda incrível Os aviões demoraram Meses Anos Para serem encontrados Aviões Imensos Modelos imensos Com envergadura De Dezenas de metros Agora tu imagina Uma lata De seis metros De todos os exemplos O que mais me surpreende É o Kursky Que é o submarino nuclear Cara Se não acharam Submarino nuclear Submarino nuclear Você já viu um submarino nuclear? É uma pena Que eu não posso exibir Fotos aqui Nessa live Porque tudo Quando eu estou dando aula Tudo eu exigo foto É bom É bom que eu meto lá Foto Vídeo Mas aqui no Instagram Enfim Não dá Se você parar Para ver um submarino nuclear É uma estrutura Epicamente grande Submarino nuclear É um dos maquinários Mais impressionantes Que a humanidade já fez É imenso Tu imagina Se um trambolo imenso Daquele demorou Tanto tempo Para ser encontrado Gente Vocês imaginem Uma latinha de 6 metros 3 de largura Não dá Não dá Não dá Então assim Isso aí Se caiu no leito oceânico Nem tão cedo vão achar Pode ser Claro Pode ser que achem Pode ser que achem Claro Claro Né Tem uma série de fatores aí Então assim Dificilmente é achado Se for achado Beleza Vai estar lá Não sei nem Difícil Içar Içar um troço A 4 quilômetros de profundo É muito difícil Se tiver na superfície É tão complicado Também achar Ou já viu Quantos milhões De quilômetros quadrados Tem o Oceano Atlântico Norte E o troço Tem 6 metros É achar Gente Uma cabeça De alfinete No Maracanã Ou muito mais Achar uma cabeça De alfinete Na cidade de São Paulo Impossível Impossível Muito difícil Muito mesmo Ainda mais se ele tiver Meio pra baixo da água Muito complicado Entende? Os caras se chegaram Na superfície Não conseguiram nem abrir Uma escotilha Pra pegar ar fresco Porque simplesmente Está parafusado Do lado de fora Foi horrível Pode ser Ele está falando aqui Pode ser que agora Nesse momento Achem Os caras com vida E todo mundo Fique feliz Aquela coisa toda Mas assim Se não for isso A probabilidade É 1% De isso acontecer Provavelmente Essa merda Nunca vai ser achada Vamos te falar Sofreram 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 aí De vários momentos Se foi Uma falha estrutural E o submarino Pum Implodiu Nem sentiram Nem sentiram Foi um piscar de olhos Porque a 4km De profundidade Se o teu submarino Abre uma fenda Ou começa a entrar água Você não tem nem tempo De reparar Que tem água entrando Simplesmente acaba A força da pressão Ela De fora é tão grande Você tem ali Uma pressão interna Não tem nada a ver Com a pressão externa Simplesmente Desapareceu Então Nem sentiram Foi bom Agora Se eles estão Lá no fundo oceânico Por uma falha Elétrica Por uma falha mecânica E o submarino Está íntegro Está horrível Está horrível Porque estão morrendo Sem comida Sem água Imagine o cheiro Que está E Sem oxigênio Porque o oxigênio Está acabando Se estão Na superfície E o submarino Está íntegro Talvez seja Ainda mais Angustiante Porque lá embaixo Eles estão paradinhos No escuro total No silêncio total Embora você tenha Correntes submarinas Muito fortes Que possam estar Levando esse Submarino lá Para não ser Mas se eles Estão na superfície Eles estão Assim Ao sabor Das ondas Então eles Estão batendo De um lado Para o outro Eles estão Num movimento Que causa Náusea Estão para lá E para cá Estão virando 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 E o pior Vendo a luz Do dia Vendo que a vida Está ali O oxigênio Está ali E eles Não podem Fazer nada Então gente De qualquer forma Estão Sofrendo Muito E é Horrível Imaginar Qualquer um Do cenário Se fosse Eu lá dentro Preferiria Morrer Instantaneamente Mas não é que Eu vou ficar Quatro dias Uma semana Ou rodopiando Na superfície Ou no completo Silêncio Ou no completo Marasmo A quatro quilômetros De profundidade Horroroso 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 Então assim Se alguém Quer ter piedade Com bilionário Rezem para que Tenha tido Uma falha estrutural E que o submarino Tenha se destruído Instantaneamente Agora Se vocês gostam De uma coisa Mais Justiça histórica Mais pesada Aí vocês podem Estar torcendo Para que eles Estejam na superfície Rodopiando Até o oxigênio Acabar Ou lá no fundo Do oceano Também Paradinhos Na deles Enfim Horrível 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 Outra coisa Mencionada Nesse caso Todo aí Gente É o seguinte A mídia Toda Preocupada Que o submarino Dos bilionários Se perdeu Meu Deus Ai Mais 48 horas De esperança Acabaram De morrer 100 pessoas Tentando chegar Da África Na Europa Um barco De imigrantes Super lotado Naufragou Morreram Mais de 100 pessoas A mídia Bom E mais um naufragem Num mar Mediterrâneo Morreram Não sei do que Beleza Mas o submarino Para tudo Para tudo Música triste O submarino Com os bilionários Atenção midiática Nitidamente Aí Mostrando para a gente Que vida de preto Vida de pobre Que se dane Mas se você é um branquelo Patético Bilionário Você ganha tapete vermelho Mesmo que já esteja morto Entende? Então se alguém ainda fica Com essa ideia aqui Que eu vivo escutando Gente eu falo da Coreia do Norte Na internet Toda escuta assim Ai mas na Coreia do Norte Não tem mídia Livre Igual tem aqui Ai você acha Que eu quero viver Num lugar que tem A mídia como essa aqui Eu não estou nem aí Para essa mídia daqui Não tem nem um pouco De Ai BBC Ai eu não viveria Sem a BBC Ai eu não viveria Sem a Globo News Ai eu não viveria Sem a Reuters Meu irmão Me diz aonde é que eu assino Aqui para eu ir para um lugar Que não tem a Reuters A BBC Estou nem aí Estou nem aí Estou nem aí Que essa mídia aí Não está nem um pouco Preocupada com gente de verdade Ela não está nem aí Preocupada com o povo Que realmente importa Eles Simplesmente ignoraram Noticiaram como Notas de rodapé Que morreram aí Uns cem pobres qualquer Tentando chegar Na Europa E ainda eles falam Num tom Que é tipo assim Ah morreu de novo né E vai morrer mais Infelizmente estão certos Porque é isso aí Que a Europa fez na África É isso aí que a OTAN fez na África No Oriente Médio A OTAN destruiu a Líbia De um ponto de vista Tão absurdo Que voltamos a ter Comércio de escravos Na Líbia Em 2022 2023 É óbvio que as pessoas Vão tentar Cruzar rápido O Mediterrâneo Da África E do Oriente Médio Para a Europa Infelizmente Vai acontecer Muitos mais Desses naufrágeos E a mídia fala Parece até com prazer Ah mas vai morrer Mês que vem De novo A gente noticia Mais uma morte De cem pretos Sabe Eles quase falam Nesse tom É absurdo Assistir isso E tem gente Que ainda fica Chorando pitangas Porque na Coreia do Norte Não tem a BBC Porque na Coreia do Norte Não tem a Reuters Não tem a CNN Caraca Sorte dos Norte Coreanos Vê se um Norte Coreano Ia se enfiar Dentro de um submarino Que nem é um submarino É uma lata de cerveja De seis metros Para ver o Titanic Bom gente Fiquei até falando Com meus alunos aqui Cara O Titanic Foi mapeado No ano passado Os caras fizeram Um mapeamento inédito Um mapeamento Em 3D magnífico Que você praticamente Tem todo o naufrágio Mapeado em 3D Full HD 4K High Resolution 1060p Tudo que você quiser De resolução Naufrágio inteiro Está documentado Porra Quer ver o naufrágio? Mano Se você é bilionário Compre um telão De cinema Compre os direitos Autorais Desse vídeo Que até então Só tem uns pedacinhos aí Porque o inteiro Obviamente Está lá preso Compre o direito Autoral lá Do vídeo Do Titanic Põe para rolar Num telão Porra Paga alguém Para fazer um controle remoto Que dê para você Explorar onde você quiser Um naufrágio Pronto Cria uma sala imersiva Vai sair mais barato Do que um milhão e meio de reais Pô cara Entendeu? Então você vê Não era interesse científico Em conhecer o Titanic Não era interesse Em ver E respeitar Aquele lugar Era para falar Eu tenho 250 mil dólares Para pagar um assento Eu tenho grana Para ir No Titanic Porque eu sou bacana Vocês são os fodidos Filhos da puta Era isso que eles queriam fazer Mas se ferraram Então Que estejam rodopiando Por algum canto Desse universo aí É bom que a matéria Nunca se perde Ela se transforma Então eles foram transformados Em alguma coisa Que vai dar origem A outras formas de vida É matéria orgânica Jogada nos oceanos Isso aí A própria natureza Recicla A própria natureza Cria coisa nova Quem sabe Não venha A partir daqui Uns milhares de anos A partir dos resíduos Não venha um bichinho fofinho Uma coisa boa Uma coisa assim Incrível Então Tá bom Tá bom Aconteceu gente Aconteceu É isso É isso Tá É só para falar Que tem dinheiro Porque foi no Titanic Não é para Porque se você tem interesse Se você tem Realmente vontade De conhecer Por fazer isso Na sua casa Você não ia gastar 250 mil dólares Para montar um telão lá E botar lá O filmizão Do Do Que Tô falando para vocês Gente A A gravação nova Do ano passado Ela é linda Ela é linda Incrível Juro Que meu sonho É ver aquilo Você pode ver Do computador De um notebook Para que que tu vai pagar 250 mil Para ir lá ver ao vivo E outra Ao vivo Tu não vai ver nem perto Do que Realmente a gravação oferece Sabe por que O Titanic está tão fundo Que não adianta luz Tu coloca lá Lâmpadas imensas Holofotes Os holofotes Só iluminam Uma areazinha E outra Você também Só vai ver Por um buraquinho Assim Cara É um buraquinho Assim Você vai ficar lá Assim Vendo Titanic Assim Podendo estar em casa Ver o troço No sua completude Com iluminação artificial Com full HD Você dá zoom Deve dar Até para ver As bactérias Que estão comendo Titanic Pô Os caras são muito bobo Cara Os caras são muito bobo Os caras são muito bobo Mas é isso Né Que foi dar uma de malandro Tá aí Tá aí Ufa Falei demais E olha que hoje Eu tava até com dor de garganta Porque na aula Eu falei pra caraca Dei duas aulas seguidas hoje Enfim Deixa eu tentar ler Uns comentários de vocês aqui Pô Tem gente comentando Gente Há mó tempão Mas aqui nesse Instagram Imagina Se eu fosse ler tudo Enquanto falasse Não ia conseguir De jeito nenhum Falar as coisas Que eu queria falar Eu só sei que uma pessoa Pediu pra eu mandar Um beijão pra Bauru Em São Paulo E eu obviamente Que mando Porque Eu tenho minha querida Amiga Camila Que mora em Bauru Então Adoro Apareceu Magé E Belfor Roxo Aqui Gente Um beijo imenso Tamo aqui no meio Caxias Caxias Magé Aqui Belfor Roxo É ali É do lado O Ian Tá falando o seguinte Te segui há um tempão Por conta da Coreia E agora eu tô aprendendo Sobre o Titanic Ian Bem-vindo ao meu mundo Aqui Aqui é assim Aqui é assim Se você quiser Meu irmão Isso aqui é uma miscelânea Eu começo a falar De qualquer coisa Quase qualquer coisa Eu começo a falar aqui E vão dando hospitáculos Aparece alguém Com uma informação Mais precisa E a gente vai juntando E no fim Vira alguma coisa Eu adoro essa coisa naval Sou apaixonado Marinha Putz Adoro Você já deve ter percebido Isso aí Enfim Lucas Você poderia falar Da construção naval Da Coreia Popular nos próximos vídeos É verdade Mas o problema Sabe qual é? Lineker Que comentou isso aqui A Coreia Não é um país Com uma grande Indústria naval Não Por exemplo Os norte-coreanos Eles Só nos últimos anos É que se tornaram aptos A construir Os próprios submarinos Mas A única coisa De submarino Norte-coreano Que nós vimos Foi uma notícia De 2020 Três anos atrás O navio O submarino Militar Estava em construção Nunca mais Falaram daquele submarino Não sabemos Se o submarino É nuclear Provavelmente não Não sabemos Se a construção Foi concluída Se ele foi lançado Como se chama Quais são os dados técnicos Não sabemos nada Então Submarino Agora Corvetas Fragatas Contra-torpedeiros Os norte-coreanos Têm Mas são Da época Da União Soviética Ou vendidos Pela China Os norte-coreanos Ainda não tem Uma grande Indústria naval Não O que eles produzem São navios comerciais Transporte de gente Transporte de De produtos Os norte-coreanos Isso eles produzem sim Agora Eu não tenho dados Que se essa indústria Se recuperou Dos anos 90 O que eu sei É que a indústria naval Norte-coreana Ficou praticamente Parada nos anos 90 Então os norte-coreanos Que construíam Navios de transporte Navios Bons navios Grandes navios Tem vários vídeos Sendo lançados No mar Desses navios Eles ficaram praticamente Sem fazer isso Nos anos 90 Eu não sei Como é que isso anda Hoje em dia Entende Eu tenho uma intuição De que isso Não avançou muito Que isso está Meio parado Entende Então eu não tenho Muita coisa Para dizer sobre Indústria naval coreana Por isso que eu não posso Te dar uma informação Tão precisa Mas olha É um assunto legal É um assunto legal E curiosamente Só para concluir Os norte-coreanos Eles tem a maior frota De submarinos Do mundo São mais de 70 Mas também Vamos ser realistas Não são 70 submarinos De último tipo Nucleares São submarinos Bem modestos Bem modestos Submarinos ainda Diesel Que não tem Autonomia muito grande Podem só ir Até determinado espaço O que eu creio Que os norte-coreanos Devam estar preocupados É em modernizar Essa frota de submarinos Submarino É uma ótima ideia Submarino É uma das armas Eu sou muito fã De submarino Gente Eu amo submarino Falei quase Com o Anoel Gomes Agora há pouco Eu amo submarino Demais Eu acho submarino Uma ótima ideia Submarino É um Um elemento De suazô Muito Convincente Tá O elemento de suazô O que que é? É um elemento Que faça com que O teu inimigo Quando vai tentar Pensar em uma ideia De te invadir Ou te agredir Ele pense muito Antes de fazer isso E o submarino É um elemento Dissuatório Muito interessante Porque quando você Tem submarinos Modernos Bons O inimigo Sabe que vai ser detectado Numa aproximação marítima Por exemplo Sabe que pode ocorrer Um contra-ataque Sabe que existe Uma indústria Tecnológica militar Importante Naquele lugar Então ele pensa Muito Antes de qualquer ideia Tu acha que se a Argentina Tivesse Um exemplo básico Voltemos a 1982 Se a Argentina Tivesse uma frota Formidável De submarinos Tu acha que a Inglaterra Teria mandado Uma armada inteira Para recuperar As malvinas Não teria Não teria Nunca que a Inglaterra Ia meter um porta-aviões Na cara de um submarino Nunca Nunca que ela ia fazer isso Mas os argentinos Não tinham uma frota De submarinos Notável Tanto é que a frota De submarinos argentinos Foi até humilhada Na guerra das malvinas Muitos inclusive Sequer chegaram perto Porque existia um medo Tão grande De serem afundados Que sequer foram Para o campo De batalha Para as águas De batalha Por assim dizer Então você pode Você vê como é Faz a diferença Submarinos Fazem a diferença E para o Brasil Tanto quanto Para a Coreia do Norte Submarinos São boas opções De defesa Mas os norte-coreanos Ainda estão assim Um pouquinho Atrasados Em relação a isso Enfim Eles foram Na verdade Optando por outras coisas Eles optaram Por mísseis Balísticos Estão certos Eles acertaram É um país Muito pequeno É um país Que nunca consegue Obviamente Ao mesmo tempo Que desenvolve Bombas de hidrogênio Desenvolver Mísseis Desenvolver Tanques Desenvolver Aviões de caça Submarinos nucleares Encoraçados Não É impossível Eles focaram Nos mísseis E nas bombas Estão certos Deu certo Lá a estratégia Beleza Vida que segue Mas se eles quiserem Dar uma olhadinha Para os submarinos Eu acho que é uma boa ideia Para eles O mistério Imaginário O que idioma Você falava na Coreia Basicamente espanhol E russo Os meus intérpretes Falavam esses idiomas Você tem planos O Saraiva pergunta Você tem planos Para visitar a Coreia Nos próximos anos Amado Planos eu até tenho Mas para ser sincero Com você A concretude deles É muito questionável Porque preste atenção Está muito caro Viajar para fora O dólar estará altíssimo E também tem uma série De coisas Meu trabalho Não sei como Minha vida vai estar Daqui há pouco tempo Também tem a questão De que os norte-coreanos Estão fechados ainda Eu não sei Como é que vai ser A reabertura Vai ser uma reabertura total Pode vir todo mundo Vai ser uma reabertura Parcial Eles vão chamar Algum tipo de Pessoas primeiro Vão abrir Para algum tipo de turista Ou vão abrir primeiro Para amigos do país E depois Não fazemos ideia Como é que vai ser isso Então eu preciso De informações Mais precisas Dos norte-coreanos Para saber Se eu tenho Condições De planejar Uma viagem Para a Coreia do Norte Porque é muito caro E mesmo que os coreanos Me recebam lá É caro E eu como bom brasileiro Tenho outras emergências Financeiras nesse momento Então isso meio que passa Ao largo da minha Atenção no momento Ai que pena Que eu perdi Um montão de comentário Bom, vocês comentando Um montão de coisa Maravilhosa aqui Vocês são demais Gente Falando aqui Sobre coisa de Ter compaixão Vocês chocados Com o navio Morgana Minha mãe espírita Está metendo Que o Titanic Só trai tragédia É Ah, olha que pergunta Interessante Lucas Guimarães Você acha que vai passar A ter algum tipo De restrição Para visitar os destroços Talvez, Lucas Talvez Bom, primeiro que é o seguinte Se eu não me engano O Titanic está em águas internacionais Então Se eu não me engano Não, ele está em águas internacionais Está muito próximo do Canadá Mas não é água territorial do Canadá E aí o que acontece Não há como você Ter tanta jurisdição assim Nessas áreas Creio que talvez Tentem Regular Ou desincentivar Essas empresas privadas De viagens De tours Não sei do que Devem tentar fazer isso É Possível que sim Eu apostaria que sim Mas ora Vai ser prático Não sabemos Um monte de gente comentando Também um monte de coisa É triste Mas não é como se não tivesse tido De pura burrice Queria que o Elon Musk E o velho da Vans Estivessem lá Submarino da Hot Wheels Meu Deus Vocês são muito bons Trabalhar muito Para o meu patrão Poder ir em uma viagem De submarino dessas Apoia Sei lá O Arthur diz Acho de mau gosto Ficar fazendo piadas Ih, perdi Estava aqui Enfim Mas o Arthur disse Que acho de mau gosto Enfim Fazer piadas com milionários E tal Tudo bem Vai de cada pessoa E eu fico tranquilo Porque eu estou Totalmente bem Em fazer piada Juro para você Então Tudo bem É Deixa eu tentar voltar aqui Porque as mensagens Pum Voaram Aí voltou Para a última Então eu estou tentando Voltar para ver Mais ou menos O que vocês estavam comentando Quando eu estava falando Das coisas Entendeu Mesma coisa Que não Que não ir num show Porque você pode ver O show pela Multishow Não, não é não Minha Dardô Está falando Não tem nada a ver Uma coisa totalmente diferente Uma coisa é você ir no show Da Lona Del Rey No Jockey Club do Rio de Janeiro Outra coisa é você descer A 4 mil metros de profundidade No Atlântico Norte São coisas completamente diferentes O pessoal lembrando Do Marcos Pontes Infelizmente ainda está vivo Né gente Ah tá A Mia Dardô se corrigiu Depois falou assim Estou sendo chata Tudo bem Beleza Então Então retiro o que eu disse Retiro o que eu disse Se o homem pisou na lua Eu confio que o Zé Foguete Consegue ser o primeiro homem no sol Temos que mandar um Elon Musk Para lá É verdade Manda beijo para Porto Alegre Beijo para Porto Alegre Manda beijo para mim Gustavo da Uçal Beijo para Gustavo da Uçal Bruno Sampaio Tamo junto Beto Boa live A Ju Linda Buenas professor Camarada Você faz parte da comunidade LGBT Mas como assim Comunidade não foi extinta Junto com o Ruti Gente Sou de Bel Diz o Beto Opa Eu trabalhei em Belfogos Muito tempo Mas hoje em dia Estou aqui em Caxias É a live da madrugada Para rir de milionário Claro Jú Há quanto tempo Não tinha uma Live da madrugada Robles está indo Eu também acho que estou indo Amanhã tenho que acordar cedo Dirigir Carolina Obrigado pela live Até então eu estava curtindo O entretenimento proporcionado Por esses bilionários vacilões Através dos memes Mas foi ótimo Aprender mais sobre Titanic Opa Obrigado Carol Que bom Salva a live Sim vou salvar Olha o Rafa Almeida Saudade você Rafa Manda um oito Um oi Poderó Poder Pode ser Sofia Pode ser Sofia Diz We believe Em submarino Supremacy Eu também Eu aqui somos Supremacia submarino Eu sou totalmente assim Manda beijo para Campo Grande Beijo para Campo Grande Aqui no Rio de Janeiro Tem Campo Grande No Rio de Janeiro também Para quem não sabe Também tem Caro quanto Então Beto Olha só Hoje em dia Cara Um dólar aí A cinco conto Passagem aérea E não estou falando Do Brasil Estou falando Passagem aérea Do ponto de vista Internacional As empresas Estrangeiras Estão metendo pau Também Cara Uma viagem aí De uma cifra Bem alta Viu Sei lá Uns vinte mil Deve ser por aí Cara É caro É caro Amigo É caro Infelizmente Talvez não vinte mil Tá Mas assim Para fazer uma viagem Boa Aproveitar uns dias Na China Inclusive Já que você vai Para a Coreia Porque não vai Para a China Tem que passar Pela China Deve Hoje em dia Estar por aí Por os vinte Deve ser por isso Por volta disso aí Então Marcos perguntou Lucas A Coreia chegou A te convidar Mais uma vez Para voltar lá Marcos Chamou Marcos Eu comprei A passagem Isso era Fevereiro de 2020 Em março Teve a pandemia Então Desde então Tudo se perdeu É uma pena Gostei da live São comuns Ian Eram comuns Essas lives Mas eu Por razões de trabalho Há mais de um ano Que não fazia Vou tentar voltar a fazer E é sempre de madrugada Tá Então por alguma razão Eu nunca pego Eu gosto de ser Eu sou um submarino Já perceberam Eu sou um submarino Imagina se alguém corta isso aqui Vai parecer que eu sou maluco Mas eu sou um submarino Porque O que toda pessoa De influencer e tal Tenta Que é Pegar o melhor horário Com engajamento Eu sou o contrário Eu não faço nada Do que todo mundo diz Que eu tenho que fazer O pessoal fala Você tem que fazer As lives no youtube Tem que fazer vídeos curtos Meus vídeos tem 5 horas de duração Você tem que fazer Publicações Nos horários Eu faço publicação de madrugada A live tem que ser No horário que as pessoas Falaram pra mim Sexta-feira à noite Tá cheio de gente Eu faço Uma hora da manhã De quarta-feira Eu sou um submarino Eu vivo no submerso Quando ninguém vai Eu vou Eu faço Então eu tenho um público Muito diferente Vocês que tem a paciência De me seguir Lucas tem indicações Sobre submarinos nucleares soviéticos Não Mas eu queria ter essa indicação Viu Eu que te peço Você tem não Pra me passar Porque eu não tenho Queria eu ter Porque olha É um assunto fascinante Eu conheço muito por alto Muito por alto Não conheço Falar que eu conheço com profundidade Seria um exagero E também Eu vou Pretendo fazer Como se chama o autor Do Crepúsculo da Arrogância Sérgio Faraco Ô Marx Karl Marx Não sei se você está aqui ainda Espero que esteja Te contar um negócio Que só você Vai entender Mentira Os outros também vão entender Mas você sendo do PCB Você vai entender mais Tá Aqui ó Sérgio Faraco Crepúsculo da Arrogância RMS Titanic Minuto a minuto Muito bom Tá Muito bom É uma leitura que vai Fazendo toda a regressão histórica Do Titanic Marx Gente esse menino Que está escrito aqui O jovem Marx Em francês Eu não sei ler Mas enfim Ele se chama literalmente Karl Marx Ele foi meu aluno Ô Marx O Sérgio Faraco Ele foi membro do PCB Ele esteve na União Soviética Nos anos 70 Eu acho Ele escreveu um livro Na União Soviética Que eu não vou achar Que é agora Mas eu tenho esse livro aqui Tá Lágrimas na chuva O nome do livro Cara É uma pena Que tenha acontecido isso Sabe Porque o Sérgio Faraco Se transformou Num total anticomunista Foi na União Soviética Ficou lá Pô Viveu anos lá Aí Eu Imagina Eu adolescente Tinha terminado de ler esse livro Primeiro livro que eu comprei na internet Gente Na minha vida Eu estava no oitavo ano Do ensino fundamental Pedi para meus pais Na época da internet Discada Meu pai Compra Por favor Compra Primeiro livro da minha vida Que chegou por correio Fiz esse livro aqui Tá Aí Assim que eu terminei de ler Eu li a biografia Sérgio Faraco Tem a biografia dele aqui Aí eu falei Caraca Foi para a União Soviética Pô Vou comprar esse outro livro Que ele conta Sobre a União Soviética Ó Tá escrito aqui Ó Pra você ver que a história é real Tem a biografia dele Aí aqui diz o seguinte Sérgio Faraco Nasceu Blá 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 Bi 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 Viveu na União Soviética De 63 a 65 Aí eu imaginei o adolescente Eu falei Uau Que incrível De volta ao Brasil Foi Pacharel de Direito Blá blá Aí publicou O livro de memórias Lágrimas na chuva Uma aventura na União Soviética Eu falei Ó Que eu vou procurar esse livro Procurei o livro Juntei dinheiro durante 20 meses Né O livro era Sei lá 20 reais Mas pra eu ter 20 reais Eu demorei meses pra ter Aí juntei os 20 reais Comprei o livro Li o livro Decepcionante Ele super anticomunista Falando um monte de besteira Da União Soviética Falando coisas que Intidamente Você vê que a pessoa escreveu ali Pra ser um livro literário E tal É uma pena Tem esse livro por aqui Mas É tanta coisa que eu tenho Que até eu achar Eu acho que eu movi ele Pra outro canto Porque eu fiquei irritado com o livro E eu acho que eu meti ele Aqui em qualquer outro canto Pra tirar ele da minha vista Mas eu tenho esse livro aí Tá perdido aí Em algum canto aí Desses Montão de livros Enfim Sérgio Fará Com o autor do livro Do Titanic Um dos mais legais Viveu na União Soviética E voltou falando besteira Quer dizer A União Soviética Estava mesmo decadente No década de 60 Não é possível O André André Massuti Está dizendo o seguinte O submarino fez mais Pela classe trabalhadora Do que muitos militantes É verdade Salve para o povo De Teresópolis Opa Aqui ó Teresópolis Está aqui em cima de mim Porque eu estou aqui Debaixo de Petrópolis Eu moro na divisa De Caxias com Magé Então Teresópolis Está por aqui ó Se pegar aqui ó Serra subir aqui Você encontra Teresópolis A terra da briga Entre Homem-Aranha Pantera Negra E Super Mario Que é isso Como está o Cocoro Coraçãozinho Está ótimo meu coração Está maravilhoso Agora tem quem cuide dele Camarada Rubio Por favor Poderia me falar Como refutar Com classe Aqueles fundamentalistas Que ficam falando Que houve Perseguição e morte Contra os religiosos Na URSS E na RPDC Obrigado meu mano Quem fez essa pergunta Foi o Eiglimar Olha Eiglimar A gente tem que entender Que há pessoas Que a gente Eu adoteço Filosofia de vida Pode parecer uma resposta Horrorosa Você pode me julgar muito Há pessoas Que vale a pena A gente conversar E há outras que não Então eu já notei Que às vezes Você quer explicar Tudo bonitinho Apresentar fontes Vou conversar com a pessoa Mas a pessoa está convencida De que é aquilo Ela não quer saber Então você me escreveu O seguinte Fundamentalistas Tu vai perder tempo Com fundamentalistas? Vale realmente isso? Será que não vale mais a pena A gente conversar Com membros reais Da classe trabalhadora Com pessoas reais Que valem Uma atenção Da nossa parte? Se você acha Que vale a pena Conversar com Um fundamentalista Ou se você quiser Aproveitar o que eu vou falar Para falar também Com as outras pessoas Da classe trabalhadora Que eu acho que Essa realmente vale a pena A gente falar Olha, vale a pena Você apresentar Por exemplo Como a igreja ortodoxa Russa Continuou funcionando Em todo o período Da União Soviética Você tem que explicar Que obviamente Houve uma perseguição Não à religião Mas à influência Que os membros Da igreja Exerciam na política E na economia nacional Porque o Estado Do Império Russo Só se mantinha de pé Com a chancela da igreja Não é que só se mantinha Mas parte Dessa chancela Que existia Era a igreja Que patrocinava E a igreja Era muito rica A igreja mexia Em assuntos Muito importantes Do Estado Quando foi fundada A União Soviética É óbvio Que a igreja Foi apartada Dos assuntos Do Estado E é óbvio Que isso Num conflito De classes Num conflito De interesses Gera reação E a igreja Ficou Até o pé E o que coube Ao Estado Soviético Combater justamente Esse tipo De influência Inaceitável Da religião Sobre assuntos Científicos Sobre assuntos Do Estado Então não houve Perseguição A religião em si Houve perseguição A poderes da religião Que são extremamente Complicados Tem que entender Que é um assunto De Estado Os Estados Socialistas Tanto a Coreia Quanto a União Soviética Que você cita Eles não tem problemas Com a religião Em si Eles oficialmente Não declaram Nenhuma religião Mas se você quer Praticar essa religião Você pode Há vários relatos Há vários vídeos Há várias Provas Se você quiser Eu já escrevi Um artigo sobre isso Das igrejas cristãs Funcionando na Coreia Por exemplo Se você pesquisar Lá no site Do SEPS Cristianismo na Coreia Popular Você encontra Um artigo meu Que fala sobre As igrejas cristãs Funcionando Na União Soviética Era assim Na Coreia Eu nunca vi isso não Mas na União Soviética De fato Era desestimulada A prática religiosa Tem muitos cartazes Mostrando isso O Estado Desestimulava A prática religiosa Eu sinceramente Da meu ponto de vista Pessoal Isso está certo Eu seguiria Se eu fosse um gestor De Estado Eu também faria isso A religião Não tem que ter Não tem que ser patrocinada Mas na União Soviética Houve uma campanha Pública de desestimular As pessoas A praticarem a religião Mas não A quem criticava Ah você é cristão Então você vai ser preso Até deixar de ser Não existe isso E se você parar para ver Há muitos religiosos Nos países socialistas Há muitos Havia né Enfim Na antiga União Soviética Havia muitos Cristãos ortodoxos Na China E aí Entenda Eu não vou me enfiar Nesse assunto não Se a China é ou não é Entenda se você quiser A China de hoje Ou a China de antigamente Pega uma China qualquer Independente de qualquer China Mas na República Popular da China A quantidade de religiosos É imensa Muitos religiosos Se você for a Cuba Cuba indiscutivelmente É um país socialista Cuba gente Nossa Boa parte da população É religiosa Inclusive religiões Matriz africana Tem importantes pontos Fundamentados em Cuba Então os Estados socialistas Não perseguem Os religiosos O que houve sim De perseguição Foi como já mencionei A tentar apagar A influência da religião No Estado Essa é Se a pessoa fala assim Ah não Mas eu quero sim Que a igreja tenha Influência Nos assuntos do Estado Aí você fala Então meu querido Tenha um bom dia E vai para outra pessoa Porque sinceramente Não vale a pena não Gente olha só Que horas são aqui Já estamos nos aproximando De quase uma e meia da manhã Eu vou encerrar a live Vou encerrar Porque eu quero dormir Quero descansar um pouco Queria dizer que Fiquei muito feliz Com todo mundo ter vindo aqui Tipo pô Teve 80 pessoas No pico dessa live De madrugada É uma coisa impressionante Então eu vou tentar Fazer uma live Mais breve Não vou esperar Um ano se passar Para fazer a live Mas assim que eu puder Eu farei novamente Essa live E aí eu respondo Mais perguntas Enfim Falo com vocês Melhor Quem sabe eu consiga Seguir os conselhos Dos meus amigos Que falam Que eu tenho que fazer Nos horários nobres Para ter mais pessoas Mas eu gosto Do público seleto Da madrugada Quem está vendo Isso aqui Inclusive Depois Na gravação E está se sentindo Assim Ah Eles só gostam Do pessoal Da madrugada Não é verdade Eu também gosto De vocês Que obviamente Não estão Acordados de madrugada Porque não podem Mas eu sei Que se vocês São tão bons Que se vocês pudessem Também estariam de madrugada Então não é Nenhum preconceito Quanto o pessoal Que está vendo Depois não Inclusive Se vocês quiserem Gente Eu vou deixar Essa aqui salvo Manda para outras Pessoas aí Fala aqui Esse cara Que doidão Falam sobre Submarino Sobre Titanic E socialismo Ao mesmo tempo Falem isso Para eles Aí ó O cara falou Do Titanic Do socialismo E do submarino Ao mesmo tempo Manda isso para alguém A pessoa vai ficar chocada Vai ver Quem sabe Ela me segue E deixa de seguir Depois Porque vai falar assim Esse cara é um Completo doido Mas enfim Muito obrigado Por todo mundo Que me apoia sempre Vê meus stories Eu tenho feito Poucos stories Ultimamente Porque o fim Está muito sobrecarregado Com algumas questões pessoais Mas sempre que eu faço Que eu posso Eu faço aqueles stories Bonitinhos Eu estou doido Para voltar aqui E contar histórias Incríveis de navegação Do Brasil Estou com umas histórias Inéditas Para contar para vocês De navegação mercante E militar Do Brasil Do século XX Que eu acho Que vai interessar Muito a vocês Estou doido Para contar umas histórias Muito legais E A gente se vê Na próxima live Tá Um beijo imenso Para todos Inclusive Para o Gabriel Que chegou aqui agora Façam aula de alemão Com ele Um professor incrível Ah O pessoal falando Que gostou Não deixa Para salvar Não deixa de fazer mais Para deixar Vou fazer mais E É isso Gente Tudo de bom Morte ao capitalismo E deixa o Titanic Fique em paz Fique em paz Fique em paz Fique em paz Fique em paz